Marquinhos Lima Essa é pressão Dia de bagaceira Me chama a galera E cair na bebedeira O Amazon já tem a bebedeira Me balançar na raba Dia de fazer besteira Chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rio e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o litro Me beijar, fazer amor Volta o DJ pra tocar Eu sou meu DJ Leva o dia da bagaceira Tanta batinha, arena, encodeira Leva o dia da bagaceira Tanta batinha, arena, encodeira Leva o dia da bagaceira Leva o dia da bagaceira Leva o dia da bagaceira Volta na peda Eu e o Isaacson aqui pra adorar Zalo Anderson no Paredão Mala do Terror Pop Santificadoras Alô Tiroxa Lulu da Paredinha Caminhão Nervosinho Alô Fabiano do Solvento Mauritinho Hoje é dia de bagaceira Me chama a galera E cair na bebedeira Olha, mas hoje é dia de cair em água Me balançar na raba Dia de fazer besteira Chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rádio Mala do Terror Hoje é dia de fazer e dia Pega o dj pra fazer amor Pega o dj pra tocar Pega o meu dj pra tocar Pega o meu dj pra tocar Paredão sobrera Alô Paredão sobrera É a alegoteira É a alegoteira